Bom dia, amores! São exatamente 5h40 da manhã e eu tô aqui no salão da minha amiga Sabrininha, gente! Caralho, já passou até o reloco, né? Gente, ela é maravilhosa! Olha esse olho! Essa brininha que vai cuidar de mim pra esse dia tão especial Tá linda, maravilhosa! Gente, ela arrasa demais! Então eu tô bem tranquila aqui Só não tô tranquila com a hora, gente Porque o casamento da Jaque vai ser 10h da manhã Só que não é aqui no Rio É lá no castelo de Itaipava Se eu não me engano, fica em Petrópolis, né? Eu acho que é Perto de Teresópolis Caraca! E aí a gente vai ter que correr muito, cara! Mas vai dar tudo certo! Bora, amores! Bora! Começou aqui o vlog desse jeito! Amores, olha como essa maravilhosa me deixou! Obrigada, Sabrina! Ai, para! Não, precisa sim, gente! Porque olha o que essa mulher fez! Olha esse cabelo! Olha a rosa, imagina com o que agora? Ai, católica! Gente, ela deixou o meu cabelo exatamente do jeito que eu queria Saber, Sabrina, sério! Gente, eu vou te beijar porque senão eu vou te ensinar Não pode nem encostar em mim Todas vezes as clientes fazem isso Cara, eu vou deixar o contato da Sá aqui na descrição O Instagram dela aqui na telinha pra vocês Lá você mostra os seus trabalhos, né? Eu faço tudo, gente! No Instagram tem tudo! Todos os meus trabalhos de cliente, de modelo de tudo Eu dou curso de aprimoramento, de maquiador iniciante, de automaquiagem Eu vou até no domicílio, eu faço tudo! Tudo, gente! Tudo e mais um pouco! Então corre lá pra seguir a Sabrina e conferir todas essas maravilhas, tá, gente? Música Amores, estamos quase chegando no castelo Eu vou filmar assim porque eu ainda vou mostrar melhor o meu look pra vocês E eu não filmei, gente, antes de sair de casa porque tava uma correria Como eu disse, o casamento tava marcado pras 10 e meia Só que nunca é 10 e meia, né, gente? Eu imaginei que seria 11 horas Mas de qualquer jeito, a gente tinha que sair cedo de casa E já são 10 e 54 E a gente ainda tá aqui Mas tamo quase chegando Tá marcando quanto, amor? Uns 3 minutos É isso aí Música 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 Ai, fora! Música 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 Ai, gente Em que todos esperavam Música 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 E aí, amor? Tá gostando da festa? Cara, tá muito boa. A gente já comeu muito, né, amor? Amores, olha a mesa que eu sou. Vocês são maravilhosas. Ai, amor da jornada. Ó, só vou olhar, tá? Olha quem fala, olha quem fala. Gente, vocês já não estão entendendo. Aqui serve toda hora. Eu já tô muito satisfeita, mas eles não param de servir. Isso é muito gostoso. Cara, olha essa decoração. Maravilhosa. Bem, Zé. Não posso muito, hein, né? Ó, ó, ó. Não tem alguma coisa, ó. Não tem alguma coisa, ó. Já acabou, gente? Como assim? Já acabou? Já acabou, Zé. Ó, tá muito bom. Eu não quero ir embora, ó. Não quero ir embora, ó. Não tem que ir embora. Vamos cantar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. O casamento da Jack virou minha casa agora. Cara, a Jo é muito animada, gente. Para, vamos fechar, Jo. Eu não quero ir embora, né, Miguel? Josi, é teu filho. É teu filho. Ele quer também, ó. Ele quer também, o Bernardo. Olha, olha o pai. Olha o pai, indignado com a criança. Expulsando, expulsando. Eu não tô aguentando, gente. Cara, melhor bonde, melhor. Olha a situação da pessoa. Descalça. Felipe tá levando meu sapato. Gente, meu pé tá doendo muito. Jesus. É, meus amores, acabou. Mas vai ficar na memória. Porque foi um casamento incrível. Como eu falei pra Jack, foi o melhor casamento que eu já fui. Assim, depois do meu, né? Aquelas. Mas não, sério, gente. Foi muito bom. Foi um casamento com a cara deles. Muito astral. Todo mundo se divertiu pra caramba. Comemos pra caramba, né? Como vocês viram aí. Bom, essa parte é boa. Essa parte foi ótima. Pra ser bem sincero. Cara, sério. Eu tenho certeza que vai ficar guardado no coração. Não só deles. Deles principalmente, né? Mas de todo mundo que foi. De uma forma, assim, incrível. Então é isso. Parabéns, Jack e Diego. Vocês merecem tudo de melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo gigante. E até o próximo. Tchau.